Música Uma nota oficial foi emitida pelo Ministério Público do Paraná na última quinta-feira referente a supostas irregularidades nos projetos que foram aprovados no último dia 18 pela Câmara. Os projetos que previam reajustes salariais a vereadores, secretários e prefeito foram questionados e apontaram aspectos como violação aos princípios da moralidade administrativa. Os vícios das medidas foram alertados à prefeita, a prefeita em exercício Ivone Barofaldi e ao presidente da Câmara, Fernando Dussu, para que sejam levados em consideração, visto que projetos agora dependem da sanção da prefeita para entrar em vigor, com o prazo de cinco dias para que uma decisão seja tomada e esclarecida diante do Ministério Público Estadual. Na manhã desta segunda-feira, uma ameaça de bomba assustou moradores do Jardim Jupira. O grupo antibombas da Polícia Federal foi chamado e constatou que o artefato caseiro era realmente uma bomba, com capacidade para detonar um caixa eletrônico. Foram quase duas horas analisando este artefato. As ruas no entorno precisaram ser fechadas. E este drone, que fazia imagens aéreas, trazia melhores informações dessa suposta ameaça de bomba. Por volta das cinco da manhã, uma sacola plástica contendo o artefato foi deixada aqui na Rua República do Líbano, esquina com o Líbero Padarol. A polícia militar foi logo informada que era supostamente uma ameaça de bomba. E imediatamente, eles já chamaram a Polícia Federal para tentar resolver a situação. A equipe do grupo antibombas aqui de Foz, precisou detonar o artefato por duas vezes para constatar que era realmente uma bomba. Segundo o grupo, ela teria capacidade para explodir um caixa eletrônico. Vocês viram, teve duas explosões. A primeira explosão não foi efetiva para abrir o pacote. A gente só jogou ele para cima e só deu aquela explosão seca. Na segunda, que a gente colocou uma carga maior, se não puderam ver aquela fumaça branca saindo. Aquela fumaça e os vestígios que ficaram no local são típicos de pólvora negra. Provavelmente alguém montou aquele artefato com pólvora negra, que é um artefato muito comum e muito fácil de ser montado, para algum uso ilícito. Explodir algum caixa eletrônico, explodir uma porta, explodir alguma coisa. E pelo que o pessoal da PM nos passou, tinha um transeúnte carregando aquilo na mão. Quando informaram para ele que era, podia ser possivelmente uma bomba, ele largou ali e saiu correndo, se evadiu do local. Aí, em função dessa abertura que a gente fez, a gente pôde constatar que realmente era um artefato improvisado contendo pólvora negra do interior. Diferentemente das outras situações de bomba vividas aqui no município, dessa vez, o esquadrão antibombas de Curitiba não precisou ser chamado. É que a gente estreitou, depois das últimas ocorrências, estreitamos o contato com a PM e aí o chefe do esquadrão antibombas da PM entrou em contato conosco hoje pela manhã, solicitando o apoio para atender essa ocorrência. Aí nós montamos a equipe, juntamos o pessoal para vir para cá. A única diferença é que nós não temos uma equipe de prontidão, mas mesmo assim fica mais rápido do que o pessoal da PM ter que se deslocar também lá. E a gente sabe que em Curitiba também tem bastantes casos, mas todo esse pessoal aqui é lotado aqui em Foz do Iguaçu. Neste final de semana, mais de 100 atletas disputaram o Campeonato Brasileiro de Canoagem e os favoritos ao título eram aqui de Foz. O esforço nas remadas é recompensado com a comemoração. Descendo as corredeiras sozinho ou em dupla, o que todos queriam era mesmo ganhar. Neste final de semana, Foz do Iguaçu recebeu o Campeonato Brasileiro de Canoagem e Slalom. O Campeonato Brasileiro de Canoagem e Slalom é o mais importante do circuito nacional. Ele foi disputado em três categorias. K1 e C1, masculino e feminino. E C2, somente na categoria masculina. Os pontos que foram conquistados aqui valeram em dobro para o circuito nacional. Além disso, ele também ajuda a selecionar futuros ganhadores do Bolsa Atleta. E também futuros atletas que vão representar o Brasil em grandes competições. E um destes possíveis talentos é a Dani, de apenas 11 anos. Ela já está participando de sua sexta competição. E disputou o campeonato na sexta-feira, junto com os atletas da segunda divisão. Sim, tipo, eu estou pensando que eu vou conseguir bem, não vou virar. Eu vou dar uma boa pista. Já no sábado e domingo, a competição era com a elite, que também estava ansiosa para entrar na água. O Campeonato Brasileiro, só de estar participando, já é uma experiência enorme. Eu já fui bicampeão brasileiro na categoria júnior, que é a categoria de base. E agora buscar um campeonato brasileiro na categoria profissional, que é a categoria sênior, para mim já é muita coisa. E nessa elite, estava Felipe Borges. Atleta aqui de Foz, que também disputou os Jogos Olímpicos. Felipe começou toda a caminhada aqui em Foz, através do projeto Meninos do Lago. Eu acho que a experiência de ter participado nos Jogos Olímpicos aqui, no Brasileiro, é bem maior. Então, uma esperança de humor é bem maior também. O projeto Meninos do Lago, por agora ter participado nos Jogos Olímpicos, ser um espelho para a garotada que está começando, com certeza é magnífica, sensacional. Então, a garotada aí, ver um garoto que saiu do projeto Meninos do Lago, eles também devem pensar que tem uma chance para ir para os Jogos Olímpicos. E tem uma chance para ir para os Jogos Olímpicos, treinar, estudar bastante, que um dia eles estarão lá. Olha, o IML foi concebido para ser o melhor projeto de canoagem do Brasil. Ele foi concebido para ser o projeto modelo da Confederação Brasileira de Canoagem. E depois que nós fizemos a parceria com a ETPUB Nacional, esse projeto não perdeu mais nenhuma etapa, desde 2010 até hoje, não perdeu nenhuma etapa no circuito nacional. E a nossa expectativa é vencer mais uma etapa aqui dentro de casa. E as esperanças se concretizaram. Felipe foi medalha de ouro na categoria C1 masculino sênior e seus companheiros de equipe e também olímpicos saíram vencedores. Ana Sátila faturou seu oitavo título pelo C1 feminino. E Pedro Gonçalves, ou PP, foi hexacampeão bravileiro na categoria C1 masculino, mostrando que a canoagem de Foz do Iguaçu vem forte. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos a sede da seleção brasileira. Então os melhores canoistas do Brasil estão morando em Foz do Iguaçu desde 2012. Ou seja, eles conhecem isso aqui como se fosse a casa deles. Realmente é a casa deles. O DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo às seis e meia da tarde. Obrigada. O DC Notícias fica por aqui.